Como é que é pessoal? Estamos então outra vez com um slide 13 para vocês, ok? E já pessoal, estamos aqui então, ok? No último episódio fizemos então o nível o voo da fantasia E já meu, agora vamos então fazer aqui então uma aliança fria, ok pessoal? Bora, eu estou entusiasma-díssimo por estar a jogar isto, vamos aqui então Com os objetivos à nossa frente a ficarem cada vez mais perigosos Decidimos que a nossa jogada seguinte seria recortar um perito em demolições Bentley sabia que a sua atenção era necessária em outras frentes E que só os seus conhecimentos de demolição não iam ser suficientes Contudo, o candidato proposto por Bentley foi um choque O meu velho inimigo, o Panda King Como membro original dos Fiendish Five, esteve lá quando abateram o meu pai E roubaram páginas do Thieves Raconus Eventualmente apanhei-o e exigi que me devolvesse o que roubou Não ia de todo deixar aquele monstro entrar na equipa Mas Bentley foi muito firme Ele descobriu que o Panda King deixou a sua vida do crime E era agora um monge Vivia em paz e meditação nas montanhas Eu não estava convencido Mas não podia negar que ele tinha os conhecimentos que precisávamos Se queríamos ser bem-sucedidos Por isso o Gang fez as malas e foi para este Para a China E aí está ele Montanhas com lua na China Às seis da manhã, mano Foi cedo Estejam atentos Tudo o que sabemos é que o Panda King está tão perigoso como sempre Como podes dizer isso? Olha para ele Alguma vez viste alguém tão em paz com o mundo? Devo admitir Não parece louco desmiolado Ah, Sr. King Honrado Panda King Gostaríamos de falar contigo humildemente Parece-me que não quer falar Desculpa, Bentley Vamos Cai na real, Slay Está claramente em transe meditativo profundo Vai ser difícil Mas acho que estou a ver uma forma da equipa entrar no seu santuário Boa A escalada até aqui cansou-me Não quero desistir agora Bolas Tenho saudades da carinha Com ela não tínhamos de andar a pé Pronto, pronto Vamos lá acabar com isto Mary, és o primeiro Se chegares ao topo daquele pilar Vais conseguir usar a tua jogada de bola Para balançar até lá acima Ao Panda King Ok Balançar é muito mais fácil do que andar A sério Querem ver as minhas bolhas? Nem pensar É sério Sim Ok, mestre Balançar, pilares e canja Ah, eu vou te dar Percebi Às vezes é preciso ser firme Não, a sério Era verdade aquele das bolhas? Porque, ah, ah, não sei É, ah, e a que? Ai, 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 mano Isto é um nível tipo, é pique mesmo Isto é só mesmo para a gente falar com o Panda King Depois a gente tem outro nível Ai, 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 as memórias Mas já basicamente agora Cada um dos membros aí do Ganku Paria vai ter que usar algum tipo de habilidade Ou assim Que é para tentar subir ali, né? No caso o primeiro é aqui então O Murray Vamos a isto então Ah, mas eu não consigo fazer o salto Espera aí E temos esses guardas aí, sei lá o que, mano Ele vai ouvir, né? Yeah I love you Oi Ainda por cima é só um guarda tipo à toa Que está aqui What the fuck, meu Por alguma razão Mas já está feito, ó Já estamos aqui Aqui nem precisava de usar a bola A forma de bola, mas já Só porque sim, mesmo Só porque é divertido, mesmo Para ser sincero Mas já, aqui estamos Ok Estou em posição Penélope, és a seguir Não sei se sabes, mas o Sly pode saltar para pontos pequenos Aqueles rebentos de bambu seriam um meio de ascensão ideal Se não estivessem tão afastados Aguentem-se, aguentem-se Deixem-me ver se resolve sozinha É, tenho de fazer com o gelo Ok Precisamos de mais pontos para o Sly subir O problema é Onde é que os vamos buscar? A resposta é dividir cada rebente ao meio Duplicando os pontos de subida Contudo, o gelo ali parece fino demais para andarmos sobre ele Por isso não o podemos fazer à mão Assim, precisamos de usar o meu carro Comandado à distância De baixo peso Para dividir as árvores Perfeito É exatamente isso Ótimo Tudo pelo Sly Adoro vê-lo nestas jogadas atléticas Ainda bem que instalei um canhão nesta menina Perfeito para partir troncos Easy peasy lemon squeezy Ah, só temos que mandar uma bala, ok Uau É fácil Já só faltam dois A música tipo assim temática da Penelopeba da Fiche Por acaso Gosto para da música E pronto Sly Espero que seja tudo aquilo com que sonhaste Obrigado, parece-me bem Com todo o gosto A sério Quando quiseres Sly Não é hora de subires e ires ter com o Mary Sim, claro Ui Ai é inveja, ai é inveja o Bentley Ele está cheio de inveja aqui do Sly Mano, esse tigre é bem parecido àquele gajo lá do Sly 4 Eu não me lembro do nome dele Mas é um dos vilões lá Literalmente é igual É literalmente igual Olha, afinal temos mais um guarda aqui Ah, mas já para aí Onde é que eu estou sequer a ir Para a gente vir aqui Vou usar aqui as pontas É para aí A gente subir Então ali em cima Depois só falta o Bentley E o Guru E ah, como é que o Guru vai fazer? Se calhar vai ter que usar um guarda Ou uma cena assim Nem sei, mano A gente já vê A gente pode ir por baixo disto Um bocado desnecessário Considerando que não tem guardas aqui em cima Só tem ali em baixo Mas já, este mundo assim É uma coisa que eu nunca explorei muito Para ser sincero Porque lá está Tipo, a gente está aqui O que? A 10 minutos Porque, já, de facto A gente só está aqui para ver o Panda King E depois vamos logo embora Eu nunca explorei assim muito deste mundo Vamos ali mexer nas foguetes Acho que vamos usar isso daqui a pouco Mas já, mano Interessante, meu Fizeram literalmente só um nivelezinho aqui Só para a gente ir até com o Panda King, mano Que boé à toa mesmo Mas já, ok Chega de encher choríssimos Então Fica com o Murray Bate nos suportes ali Nos carretos A sério? A destabilização dos carretos É marco deste plano Salta para as minhas mãos E eu atiro de lá para cima Ok Vamos fazer a mesma cena Deixa lá ver o Murray agarrar o Slay É uma da esquisita, ó Ele até faz nos olhos, ó, o Slay What the fuck, mano Isso soa quase como outra coisa, mano Ok Já acabei aqui Excelente Agora que os carretos estão instáveis Preciso de os ligar com os meus dardos Um tiro por foguete deve ser suficiente E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, eu lembro-me disto É, temos de parar contra isso Agora calma 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 Eu tenho um bocadinho de nada, meu. Ai, o que então? Eu já tinha acertado, mas ok. Tudo bem. Aqueles carretos estão quase a desaparecer. Guru, apetece-te de um desafio? Hã? Hã? É isso. Devias conseguir persuadir os guardas para te ajudarem a chegar aos foguetes. Vamos lá persuadir os guardas então. Ei, mano, esse gajo se me encontrasse, tipo, literalmente, se ele me apanhar, ele come vivo, mano. Esses gajos são grandes matelões, meu. Como é que este gajo reage se ele vir um Guru... Ele nem reage, ó! What the fuck? Os guardas nem sequer acham estranho tipo um Guru estar a... Em cima de um guarda a toa? Ok, né? Tá fixe, mano. Eias, é o quê, mano? Ah, uau. Uau. Era preciso guarda, ok. Enfim, já estamos aqui em cima agora. Ui, claramente isso é o preposital, mano. Na sério, tipo... WTF, olha-me essa mira, mano. Eu... Eu nem digo nada, eu nem digo nada, mano. Ok, né? Tá fixe. Belíssimo trabalho. Aquele carreto a cair deve funcionar como um excelente elevador. Vamos lá, agora tá? Mano, por favor... Como é que se faz isto na vida real, a sério, mano? Por favor, diga-me como fazer isto, a sério. Tipo, isto serve de elevador. Oh. Ok, né? É pá, tenho que admitir. Tipo, o pessoal que criou aqui o Slide 3 é criativo, não é? Porra, como é que eles inventam estas cenas, mano? Um... Phonix... Mas falta o Bentley, meu. Não. Ah... Ah... Concordo. Está no estado super meditativo. Vamos gritar-lhe aos ouvidos. Não. Para o obrigar a sair do trance, temos de entrar na sua mente. Uma serra de metal? Não! Precisa de ser canalizado! Ai, o que é isso? Sly, senta-te ao lado do Panda King. O Guru vai unir as vossas mentes. Estou a ver que tens a vara do grande clã dos ladrões Cooper. Vieste aqui para te vingares? Para roubares o Teevius Raccoonus? Uau! Isto é como daquela vez em que eu te cheguei a roubar o pelo. E depois? Mesmo que tenha enterrado algumas aldeias inúteis na neve? És um ladrão, tal como eu. Ah, sim. Estás ao menos a ouvir o que eu estou a dizer. Criança insolente. Vais pagar caro pelo teu desrespeito. Mas para honrar a linhagem Cooper, vou mandar-te para o teu destino com a beleza da minha nova técnica de fogo de artifício. O Flamengo Ful. Uh oh. Ok. Isto é tipo a luta lá do Slayon, meu. Apesar de que eu nunca joguei. Esta parte aqui do Slayon nunca joguei. Eu joguei mesmo no início do tipo do jogo. Acho que nem sequer joguei até a primeira bossfighter. Eu joguei mesmo muito pouco. O que é, pronto, é fixe, meu. Porque assim vou mesmo poder jogar pela primeira vez aqui no canal, meu. Acho que tenho que me aproximar dele, peraí. Não percebeu porque é que ele tem que dizer os ataques antes de os fazer. Por que tens de fazer isso, mano? Imaginem lá se o Slayon fizesse isso. Ah, ataque. Ah, vara. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Tenho de o trazer de volta da sua memória em espiral. Talvez possa ameaçá-lo e isso com certeza vai funcionar. Ser simpático. Põe no triste. É capaz de ser a bola. O correto. Eu acho que é. Eu acho que é, sinceramente. Mas é simpático. Oh, eu estou aqui para te ajudar a saíres desta rotina. Se queres mesmo ajudar-me, para quieto. E deixa as minhas bolas de fogo cozinharem-te a pele. Ya, mano. É isso. É exatamente isso. Gol, roda, escaldante. Gol, roda, escaldante. Tayunfo do trovão. Gol, roda, escaldante. Mano, cala a boca. Tô farto de ouvir dizer isso. Gol, explosivo. Tem um fogo popular. Gol, explosivo. Gol, roda, escaldante. Wtf mano. Se ele dá-me compensa e sabe o que. Talvez possa dizer alguma coisa do passado. Epa, isso o Slay já disse a bocado. Provavelmente é errado. Vou me assalvar. Sabes como tudo isto acaba. Já te venci uma vez e posso voltar a fazê-lo. Eu nunca conheci a derrota. Sou imbatível. És imbatível. Gol, explosivo. Tayunfo do trovão. Roda, escaldante. Tayunfo do trovão. Gol, explosivo. Ai 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 ai. Roda, escaldante. Aí mano a camara tá se bugou. Gol, explosivo. Tayunfo do trovão. Roda, escaldante. Roda, escaldante. É só um artista de fogo de artifício. Frustrado. Armada em pirotécnica homicida. Ai sou? Sou? Vamos ver se sou. Será que anda piada ver tipo os bonecos se insultarem mano? Isto é tipo tão insultos dos anos de 90 sei lá o que mano. Gol, explosivo. Roda, escaldante. Gol, explosivo. Tayunfo do trovão. Roda, escaldante. Não tá a nada e ele vai morrer mano. Tem fogo do trovão. Roda, escaldante. Gol, explosivo. E pronto agora só nos resta a ultima opção né que é põe no triste. Bora. Ambos sabemos porque estás aqui. Estás concentrado no momento da tua grande derrota. Aposto que depois disso perguntaste para sempre como é que tudo se desmoronou. Odeio-te Sly Cooper. Arruinaste-me. Arruinaste o Panda King. E eu odiei-te. Mas isto não torna nada disto real. Passaram muitos anos e ambos mudámos. Sai desse trance. Vamos conhecer-nos como estamos hoje. E esquecer quem éramos quando essa luta ocorreu. Tens toda a razão. Desculpa. A minha mente não é sempre minha. Ok né? O Panda King também não estava muito entusiasmado com a sua entrada para o gangue, tal como eu. Se não fosse o guru, que por qualquer razão caiu nas boas graças do velhote, tinha ido tudo por água abaixo. Vimos o ódio nos olhos do Panda King quando nos contou como perdeu um membro da sua própria família. Uma filha, raptada por um poderoso general das montanhas do norte. E a ser noiva à força no casamento deste governador sem escrúpulos e Panda King foi exilado. Concordámos em recuperar a sua filha perdida em troca da sua perícia no trabalho na caixa fortes Cooper. Ainda não estava convencido se era boa ideia, mas negócio é negócio. Todos sabemos que o nosso objetivo é recuperar a filha de Panda King, a Jim King. É guardada contra a sua vontade por este homem, o Esmeralda Sal. Um verdadeiro peço deste fulano. Durante a vigilância vi-o dar um pontapé num cãozito. Duas vezes! Eu planeio obrigar a Jim King a casar com ele no próximo sábado. Claramente não temos muito tempo. Eis o plano. Primeiro aproximo-me de Tsao, disfarçado e tento ser contratado como preparador do casamento. Com o Zord e um homem lá dentro, teremos notícias da Jim King. Ainda assim precisamos de mais informações. Dois de nós têm de trabalhar juntos para roubar um par de chaves gêmeas para entrarmos no escritório de Tsao. Uma vez lá dentro, tenho de usar alguma nova tecnologia para enganar a sua segurança ultra apertada. Finalmente, graças aos varredores de céus da Penélope, apanhamos um sinal de rádio estranho vindo do nada. Alguém vai ter de ver a anomalia e descobrir o que é. Não podemos deixar nada ao acaso ou a Jim King viverá infeliz para sempre. Não podemos deixar nada ao acaso. Vais precisar da camara anzol para completar o trabalho seguinte. Utilizar Tiffner para comprar o power up da camara anzol do Bentley. Eu nem sei se tem 400 moedas, deixa-te lá ver. Mas já pessoal... Tenho, tenho que ser de centas na verdade. Vamos comprar isso já. Depois esqueço-me. Mas já pessoal, temos de tirar um minuto só para apreciar o estilo de animação deste cutscenes do Slay Cooper. É mesmo qualquer coisa de espetacular. Eu não sei se eu comentei sobre isso no Slay 2, na minha gameplay do Slay 2. Mas já, meu, é mesmo boa, meu. Eu absolutamente adoro. No Thieves in Time, no Slay 4, eles já não tiveram esse estilo, não é? Porque, pronto, também era outra empresa, não é? Outros game developers que, pronto, fizeram o projeto, não foi a Sacra Punch. Mas já, meu, a sério, a arte é mesmo incrível, meu. E eu nem sou assim muito bandas desenhadas e isto, eu por acaso acho que falei na gameplay do Slay 2, mas existe cómics, existe bandas desenhadas do Slay Cooper. Só que é badarrar, meu. E é exatamente o mesmo estilo de arte que vocês veem nessas cutscenes animadas, ok? Muito fixe, meu, muito fixe. Eu já vi no Ebay, por acaso, essas bandas desenhadas, mas já, é boa, é caro. É mesmo muito caro, vocês não têm noção, mas já. Pronto, só queria tirar aí um minuto porque, a sério, eu não, absolutamente adoro, a sério, absolutamente adoro o estilo de arte aí dessas cutscenes animadas. Mas já, vá. Eu vou então terminar o episódio de hoje por aqui, ok, pessoal? Eu espero mesmo que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem um likezão e inscreverem-se aí no canal se ainda não gostam. E é isso, maldinha. Eu vejo-vos no próximo vídeo.